E quem estreia com a gente nessa nova temporada do Entre Nós é a Sofá Decora, uma loja especializada em confecção de sofás que vão deixar a sua casa ainda muito mais elegante e com um precinho que cabe no seu bolso. Agora, sabe por quê? Porque a Sofá Decora tem fabricação própria, isso mesmo! Estofados direto da fábrica, que garantem condições muito especiais pra você. Conheça o showroom da Sofá Decora e se encante com as variedades de modelos e, claro, com a qualidade que só o próprio fabricante pode lhe oferecer. Sua família merece todo esse conforto, não é mesmo? Então, Sofá Decora, na cidade de Piedade, na Afonso Bergueiro, no centro de Sorocaba e no Campo Lim.